Fadiado, vai rolar uma sessão agora do Armandinho, espero que vocês gostem, na voz do meu parceiro T.T. Goulart E galera, espero que vocês gostem, tá bom? E a gente vai cantar uma música da banda Ego também, eu juro, espero que seja do agrado de vocês E se você gostar, clica em gostei, já deixa o gostei aqui embaixo, divulga pros amigos Segue as nossas redes sociais que eu vou deixar na descrição E é isso aí galera E hoje eu vou fazer meu canal, mostrando um pouco do meu trabalho, do que eu gosto de fazer cantando Que trabalho? Entendeu galera? Então vamos lá É nóis, tamo junto Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Então a gente vai fugir pro mar Eu vou pedir pra namorar Você vem me dizer que vai pensar Mas no fim vai deixar Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Sem ter mais mentiras pra me ver Sem amor antigo pra esquecer Sem os teus amigos pra esconder Pode crer Que tudo vai dar certo Que tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor E outra noite que se vai Sessão armazinho E eu não tô correndo atrás DJ E a gente não se falou Mas quanta coisa a gente faz Depois quer voltar atrás E outra noite que você Passa e finge que nem Quer tentar me enlouquecer Quer tentar me enlouquecer Mas quanta coisa a gente faz Depois quer voltar atrás Depois quer voltar atrás Então me diz Caralho, volta assim, você fica maneiro Eu errei a porra da nota, diabo Então me diz alguma coisa Bate aqui de madrugada Pra lembrar aquele tempo Pra sempre ou só por um momento Me dá um beijo na boca E depois me leva pra Taquara A CIDADE NO BRASIL